Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024, área rural de Paranavaí, no Paraná. Olha só que lugar bonito, pessoal, aqui nesse local eu vou contar para vocês uma história que me passaram. Aqui é o seguinte, aqui existia uma casa, essa casa aqui foi derrubada, era uma casona grande de madeira, ela foi derrubada, foi desmanchada há mais ou menos uns cinco anos atrás. E aqui na frente, a gente vê que ficou ainda de pé essa construção aí, toda em peroba. E a história que eu vou contar para vocês aconteceu aqui, nesse local aqui, nessa construção. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aqui na TV Pardal, deixe aí o seu comentário e, se possível, compartilhe o vídeo, pois assim a gente sempre vai atrás desses locais, desses vídeos e dessas casas para trazer aqui para vocês. Então, pessoal, a história aqui é a seguinte, eu vou entrar, vou mostrar em detalhes e já conto para vocês a história que aconteceu aqui, nesse local. Deixa eu entrar aqui, ó, bastante picão, né, ó. Pessoal, na cidade de vocês aí, como é que é o nome desse espinho? Aqui, para nós, a gente fala picão. Vamos entrar aqui. Pessoal, antes do pessoal da outra casa, né, ter desmanchado e ir embora, aconteceu uma fatalidade aqui, nessa tulha. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, nesse local aqui, como falei, estamos na região de Paranavaí, no Paraná, nesse local aconteceu uma fatalidade. ali na frente, naquela casa, morava uma família, né, e o homem ali, ele era administrador da fazenda e ele contratava peões para trabalhar aqui na fazenda. Eles trabalhavam, pessoal, na colheta de laranja, né, a região aqui de Paranavaí, ela é muita plantação de laranja. E aí, entre esses peões que trabalhavam aqui, um deles estava reclamando para os amigos que a esposa tinha largado dele, né. Depois de 15 anos de casado, a esposa acabou abandonando ele e fugiu com o padeiro da cidade, lá do bairro onde ele morava. Era um homem que dava tudo para a esposa, ele trabalhava duro, sempre dando o melhor para a esposa e a esposa acabou se envolvendo com o padeiro e, da noite para o dia, chegou no marido e falou, ó, não dá mais, estou indo embora. E o marido, ele ficou muito deprimido. E o marido comentou, né, esse homem aí, né, ele trabalhava aqui na fazenda, aqui na colheta de laranja e ele comentou, né, com os amigos que estava muito deprimido e no final de semana, ele não queria nem voltar lá para a cidade. E aí ele pediu para o administrador para poder passar aquele final de semana aqui para ele poder esfriar a cabeça, se ele podia dormir aqui nessa atulha, né. Tipo uma atulha, uma garagem. O administrador deixou. E no outro dia, pessoal, no outro dia cedo, era um domingo, o administrador, ele levantou e veio aqui na atulha olhar. Quando ele abriu, esse homem, ele estava dependurado nessa corda. Ele acabou tirando aí a própria vida, né. Infelizmente, ele perdeu a cabeça e fez essa loucura. Tudo isso por causa de uma traição aí da esposa. A esposa foi embora com o padeiro e ele não soube lidar com essa dor e ele procurou a forma mais fácil que foi essa, né. E ele acabou fazendo isso aqui, nesse local. Na época, né, o administrador chamou a polícia. A polícia, na época, a polícia veio, viu a situação, tudo, né. Levaram ele, né. Foi encaminhado para o IML, essas coiseiras todas. E acabou sendo enterrado aqui na cidade. A ex-esposa, segundo que me passaram, ela ainda foi no velório dele, pessoal. Imagina. E mais, tá. E mais. A ex-esposa, ela acabou ficando com a casa, né. Pois a casa era dos dois, ele tinha saído da casa. Depois que ela foi embora lá com o padeiro. E ele acabou deixando a casa fechada, né. Porque ele não queria voltar para casa. E no fim, ela acabou voltando para casa. Pois ela era a herdeira dele. E ficou com a herança desse homem ainda, hein. Olha só que história, pessoal. Agora eu quero o seu comentário. Meu amigo, minha amiga, comenta aí para mim o que você achou da história, né. E vocês acham, pessoal, que valeu a pena esse homem fazer isso? Veja bem o que aconteceu, né. Ele fez isso, deu fim na vida e acabou que a esposa acabou usufruindo da casa que ele tinha na cidade. Juntamente com o novo romance dela, né. Que foi o padeiro. E é isso aí, pessoal. Mais uma história para vocês. Mais um vídeo aqui na TV Pardal. Mais uma história que o povo conta e eu aqui conto para vocês. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um que me segue, que me acompanha. E amanhã estaremos aqui de volta no mesmo horário, com mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, amigos. Abraço. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta. E a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta.